olá pessoal bem vindos mais uma vez no meu canal o meu nome é ju se você é novo ou nova por aqui seja bem vindo e gostaria de convidar você a se inscrever e ativar o sininho para receber notificações sempre que eu postar um novo vídeo e para aqueles que estão sempre a voltar no meu canal eu digo muito obrigado pelo vosso suporte e deus abençoar todos então no vídeo de hoje eu estou simplesmente a ser dona de casa arrumei algumas partes da minha casa e eu estou mostrar pra vocês nesse vídeo para motivar alguém por aí vem nunca sabe e também eu gostaria de dizer que nesse vídeo esse vídeo aqui eu utilizei o produto para limpar casa de banho da action usei a produto limpa tudo da do aiax que eu usei para limpar o chão e também vinagre vinagre nunca falta nas minhas limpezas então nesse vídeo aqui eu não vou falar muito espero que vocês gostem do vídeo tá um beijo a todos e vamos lá o vídeo tá e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.